O Muro dos Correios foi construído em 1960, época em que não se falava em mobilidade urbana e acessibilidade. A estrutura ocupa um espaço que deveria ser destinado ao passeio público. Para passar por ali é preciso caminhar por uma calçada estreita. E se encontrar alguém tem que dar um jeito de desviar do outro pedestre. É difícil, é apertar, né? Enquanto outra pessoa aqui não cabe a gente. Tem que dar espaço, né? Por conta disso, há alguns anos a Prefeitura de Tubarão estuda a possibilidade da retirada do muro do local. O trabalho já deveria ter sido realizado. Isso se a legislação na época estivesse de acordo com o plano diretor do município. Não existe uma lei que obrigue os Correios a fazer o recuo do muro. Mas em reunião na semana passada com a Prefeitura de Tubarão e autoridades da região em Brasília, a empresa se comprometeu em realizar a obra, orçada em mais de 400 mil reais. Mas para que o serviço saia do papel é preciso que os Correios terminem o projeto do recuo do muro. Finalizar a sondagem do muro para verificar qual é a complexidade da obra. Então se tiver pedras na base da obra é uma complexidade. Se não tiver, se for só construção, é uma obra um pouco mais simples. Mas o Correios comprometeu a primeiramente averiguar qual é a complexidade da obra e posteriormente realizar, finalizar e definitivamente recuar aquele muro ali. O secretário explica que com o recuo do muro, será possível oferecer mais comodidade para quem utiliza aquele espaço diariamente. Permitir que o fluxo de pessoas, que é bem grande ali naquela região, que ele possa ocorrer com a calçada nas dimensões normais estipuladas pelo plano diretor. Mesmo com esta questão sendo discutida há anos na cidade, ainda existem algumas pessoas que discordam da retirada do muro do local, pela estrutura já ter se tornado parte da história do município. Tem que ser melhorado, né? Para uma visão melhor, né? Até para uma propaganda, uma empresa vim, uma empresa privada botar um outdoor ou um letreiro.